tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham-tcham tá combinado ai pessoal que legal que vocês tão aí é claro que eles tão aí, a gente tá vindo Torotanha Ai, sabe quem tá aqui? Ai, eles maravilhosos, espetaculares pra brincar com a gente O Grupo Fli! Sim, tá com isso no pão, hein? Como que era mesmo? Como que era? Pãozinho, pãozinho! Pouco manteigão! Ai, eu tô entendendo! Tem que prestar atenção! Eles podiam explicar pra gente assim, devagarzinho, né? Acho que era uma boa, o que que cê acha? É Estevão! Marina! Socorro! Calma, Adriana, deu certo! Ajuda, gente! Nossa, direitinho! Nós vamos aprender a fazer um pão Primeiro, põe o pão no forno E todo dia o padeiro faz o pão Faz o pão, faz o pão Faz, 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 faz o pão E muito bem, bem, bem Agora vamos aprender a amassar o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão, amassa o pão Amassa, 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 amassa o pão E agora o grande finale Preparados? Respirando profundamente Todo dia o padeiro faz o pão Faz o pão, faz o pão Faz, 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 faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão, amassa o pão Amassa, 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 amassa o pão É perfeito, minha filha. Muito bem, 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 bem. Agora, uma pessoa vai ser a boca que vai comer o pão. E outra vai ser o padeiro que vai fazer o pão. Preparados? Respirando profundamente. Respira, respira profundamente. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão, faz o pão. Faz, 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 faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Eita criou, quem é a boca, vira o padeiro, quem é o padeiro, vira a boca... Eu vou ser a boca, vê que ele hein, Tia Cláudio! Eu sou padeirinha. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz, 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 faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. E agora, preparados? Sim, agora a gente vai fazer na velocidade da luz. Preparados? Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz, 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 faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa, amassa, amassa o pão. Pão, 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 p agora a gente vai dar uma olhadinha no hospital! Tá ralando, que tava brincando com a família! e a gente volta, a gente vai! vai, começa! cuidado vai cair! Eu vou fazer um pouquinho além. Amassa, 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 amassa! E aí E aí Esse pãozinho todo, tão gostoso, cheio de padeiro Mais gostoso Daqui a pouco a gente volta, tá? É, daqui a pouco E aí Um, 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 um!